Hello, gente linda! Você tá sentindo que seu relacionamento tá morrendo? Seu namoro tá acabando? Seu casamento tá acabando? Então, veja bem, se liga na conversa que nós vamos ter agora, que é muito importante, porque hoje eu vou lhe ensinar alguns comportamentos pra reavivar seu relacionamento, reavivar seu casamento. Então, você não pode perder, você tem que ficar aqui comigo até o último comportamento e assim você vai restaurar o seu relacionamento, esse amor que você não quer perder, que tá vendo, que tá perdendo. Então, solta a vinheta aí, Juju, e vamos simbora pra esse vídeo. Pessoal, uma coisa muito importante pra você ter no seu relacionamento é olho no olho. Vai conversar com ela? Vai conversar com ele? Olho no olho, isso mesmo. Nada de ficar aqui no celular, porque faz com que o outro se chateie com você, se entristeça com você. É olho no olho. Outra coisa, diga sempre que ama. Diga que é lindo, que é linda e que você ama essa pessoa. Veja, alimentar as emoções é a mesma coisa de alimentar o físico. Precisa ser diariamente. Tem gente que só lembra de alimentar o físico e não lembra de alimentar as emoções. Então, alimente as emoções de quem você ama. Diga pra seu filho, pro seu marido, pro seu namorado, pra sua mãe, pra sua família, pros seus amigos. Quando você estiver com as pessoas que são especiais pra você, diga isso pra elas e diga sempre. Elas precisam ouvir isso sempre de você, tá? Fale, eu te amo. Vai sair com seu parceiro, com sua parceira, ande de mãos dadas. E menino, coloque ela sempre virada pra calçada, pra ela ter uma sensação que ela é protegida por você. Que você tá do lado de cá, porque você é o homem protetor. Converse sobre tudo, fale sobre tudo. Não fale só sobre coisas que te interessam, porque isso acaba gerando tédio. Fale sobre o que interessa a ela. Sempre que for falar com ela, não fale só dos seus assuntos, fale com dela também. Escute ela. Senão ela vai começar a ter tédio de falar com você, porque você só fala sobre os seus assuntos. Você raramente escuta ela. Então, escute ela. Participe da vida dela. Beije na boca. Não deixe o beijo na boca morrer. Tem muitos casais que quando casam, só vão direto pro momento do pimba-pimba, da relação íntima. E esqueça a importância do beijo. O beijo conecta. O beijo mantém junto. O beijo desperta o desejo. O beijo vai direto no coração. Vai direto nas emoções. Então, beije, beije muito e beije sempre. Envie mensagens carinhosas ao longo do dia. Conquiste. Estar com o outro é conquistá-lo todos os dias. Lembre de dar cheiro no pescoço. Beijo no pescoço. Uma espadinha que eu tô ali. Né? Dá aquele... Ui! Arrepio gostoso. E faça carinho sempre. A carinho sempre. Eu tenho uma filha adolescente e eu nunca deixo de abraçar ela e de dizer o quanto ela é única, especial e o quanto eu a amo. Então, quem ama, cuida e cuida todos os dias. Então, cuide, demonstre amor pra quem é especial pra você e eu garanto a você que seu relacionamento não vai morrer. Beijo na professora, professora. Se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. Chegue junto aqui, anotando aí sua dica. Você salvou seu relacionamento? Conta aqui pra gente como é que foi. E vamos simbora, minha gente, ser feliz.